Malta do aço, como é que é? Hoje nem era para fazer vídeo, mas recebi uma surpresa, uma caixa da Prozis do Black Friday. A Prozis resolveu-me enviar uma prenda de Black Friday, não foi uma encomenda que eu fiz, foi uma prenda deles. E eu resolvi, como hoje nem tinha vídeo, fazer um vídeo diferente, um vídeo de suplementação, em que vos mostro a sexta-feira preta que eles me enviaram. Aqui o meu x-acto, olhem para esta fita. E aí o francês, YouTube, o espetáculo, que é o meu x-acto, que é a minha chave de casa. E vamos lá ver qual foi a prenda que eles me enviaram. Lembrando, se vocês consumirem Prozis, Yuri 10, 10% de desconto em todo o site. Estou a ver que os momentos deles não funcionam, estão mesmo fraquinhos. Ora, ofissão-nos bolhas. Não, não é bolhas. Ofissão-nos aqui, size M, isto acho que é uma t-shirt, eu já vou abrir, mas... Ah! Uma caixinha cheia de coisas, olha. Caixinha para meter suplementação. Isto é aquelas coisinhas para barrar. Ai, o Natal. Ai, o Natal. Choco Butter. Mais um creme de barrar. Mais um cremezinho de barrar. Ai, que eu vou engordar tanto agora até o Natal. E depois, enviaram-nos muitas amostras de proteína. Muitas amostras de proteína. Estes gajos querem mesmo que eu engorde. Olha. Chocolates. Chocolates. Mais chocolates. Mais chocolates. Barrinhas zero. Elas são zero. Elas são zero. Mas eu já sei, quando começo a comer, não como só uma. Mais proteína. Olha. Ipá. Mais barrinhas. Estas são de quê? Estas nunca provei. Estas nunca provei. Low Sugar High Protein. Sim. Convém é. Devia ter aqui um alerta. Iori, não comes 20 de seguida. Mais... Hum... Esta também não provei. Mais barrinhas. Mais amostras. E mais barrinhas. E é o que eu digo. Vocês querem que eu engorde até o Natal. Muita barrinha. Muita barrinha. Mais amostras. E mais uns coletinhos zero. Até vou comer já um. Um coletinho zero. Um coletinho zero. Um coletinho. Isto é zero. É zero. Ninguém nota. Hum. Ainda vou aqui. Mais uma caixinha. Deve andar aqui o meu x-hack. Outra vez. Isto. Isto é tão bonito. Isto é... Manteiga de amendoim. É o que eu digo. É para a matança do porco do Natal. Mais uma manteiga de amendoim. Ai. As chaves é para aqui. Deixem-me só dar mais uma trinca aqui no meu chocolate. Estes chocolates. Agora a falar a sério. Como são... Low sugar. E aí é chocolate negro. A gente come. Mas não sinta aquele peso na consciência. Com mais descansadinho. Para ver a blusa. Mais uma trinca. Hum. Muito bom. Uma blusinha. Uma cava. É uma cava? É uma cava é. Gostam? Espetáculo. Embrace with willpower. É o meu engoleixo. É um bocado de fraquito. Mais uma blusinha para a minha coleção. Lembrando. Estas blusas de cavas, t-shirts, sweats, o que seja. Da Prozis. São todas numeradas. Esta minha é 256 de 550. Agora. Fiquem bem. Não fiquem por aí. Porque eu vou acabar de comer o meu chocolate. Não. Não tenho a louco de comer outro. Na descrição. Estão as minhas redes sociais. Já sabem. Yuri Deixo. Suplementação Prozis. Com 10% de desconto. Para acabar o vídeo. Como é que é? Hã? Como é que é? É gás? Espera aí. Deve vir aqui o chocolate. GÁS! 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 NOM 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 NOM!